Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. Tiago York, um dos cantores mais adorados da nova geração. De Camarote pra você. Gente, olha só, daqui a pouco vai começar o show do Tiago York. Eu estou com a Anelisa aqui por um motivo. Ela está muito pertinho do palco. Eu quero saber qual é a sensação. Nossa, eu estou muito ansiosa. Estou adorando. A visão é ótima, perfeita. Por que você escolheu ficar tão perto assim do palco? Você é muito fã? Sou, porque eu sou muito fã dele. Adoro as músicas dele. Sigo ele em todas as redes sociais. Eu acompanho todo dia a dia dele. Você já sabia que tem essa parte VIP? Você mesmo escolheu a mesa? Como é que foi? Sim, eu sabia que tinha parte. A gente veio logo que abriu a venda dos ingressos. E escolhemos a mesa mais próxima possível que eu tinha disponível. Está ansiosa? Muito. O coração está acelerado. O que você está esperando do show? Estou esperando que seja muito animado, muito bom. E que demore muito de passar. Eu continuo aqui na área VIP, aguardando o show do Thiago York. E as fãs aqui estão super ansiosas. Fala pra mim o seguinte. Você é super fã? Sim. Tem alguma música dele que você gosta mais? A minha preferida é a Alexandria. Tem uma jornada toda produzida aqui. Todo mundo está citando essa música. Tem algum motivo especial? Não sei. Pra mim, acho que foi porque foi a primeira música que eu ouvi dele mesmo. Daí, depois disso, foi só alegria. Ela não para de sorrir desde a hora que ela chegou. E agora, sua amiga, aqui eu fiquei sabendo o seguinte. Nos bastidores, que você canta isso? Eu tento cantar. Eu me inspiro muito no Thiago. Por isso que eu aceitei o convite dela pra vir estar aqui no camarote. Porque era pra mim estar na pista. Mas aí ela viu o quanto eu precisava desse contato, entendeu? O contato com ele, o contato com a inspiração dele. Aí por isso eu estou aqui. A sua paixão é a música? Porque suas amigas falaram aqui que você canta muito bem. A minha paixão é a música e a dança. Música e dança, pra mim, é tudo. Você falou que as músicas dele te inspiram, é isso? Sim, as músicas, todas em si, é difícil escolher uma. Mas uma que eu gosto muito é Coisa Linda, dele. Porque não dá pra mim globalizar, tipo, generalizar todo mundo. Não só relacionamento. Eu canto pra todo mundo porque significa muito pra mim essa música. De verdade. A teimosia, a poesia, posso me dar mais mil razões pra te querer. Galera, agora eu estou aqui na pista. Encontrei duas super fãs. Elas estavam falando do Thiago York, é isso? É isso mesmo. Ai, gente, ele é lindo demais. E aquela vozinha dele, quando ele canta olhando pra você, parece que ele tá cantando pra você. O que você mais gosta nele, tirando a voz, que a voz você já falou? O olho. Ele tem um... Eu não sei se é o olho ou o charme. Você viu ele cantando Anitta essa semana? Eu já vi. Não é uma desconstrução completa daquela música do funk? É isso que eu gosto dele. Então é a voz, o olho, o corpo todo. Isso! Gente, ela é super fã. E qual música que você gosta mais? Ela é linda. Quando ele canta, linda... Imagina assim, que ele tá cantando pra você. Ele tá cantando pra mim. É que as pessoas não sabem, mas é pra mim que ele tá cantando. Agora tem outra super fã aqui do meu lado também. Super sorridente. Eu quero saber o seguinte, o que você mais gosta nele? Das músicas. As letras, a autoria dele é muito boa. Sabe que ele é super conhecido, porque ele só canta... Ele canta mais em inglês, ele adora compor em inglês. O que você acha disso? Eu acho bacana, porque isso esporta, isso é globalizado. Isso é pra outros públicos também, não só aqui, né? E a voz dele é linda em qualquer idioma, gente. Tá ótimo. A primeira pista tá muito animada. Cheio de galera aqui dando risada. Não para um minuto. O que você espera do show hoje? Seja maravilhoso, sensacional, inesquecível. Tá tendo aquela ansiedade já? Ai, tá assim, não aguento mais esperar. Não vejo a hora. Vocês são super fãs? Super fãs. O que você quer dizer assim como inesquecível? O que você quer levar pra sua casa hoje, depois desse show? Que sensação? Gostaria de conhecer ele hoje e ter a melhor sensação na vida. Gostaria de conhecer ele hoje, é? Sim. Se você fosse viajar com ele, pra fora do Brasil, que país seria? Paris. Eu acho que o Paris é demais, é um país muito... que traz o romance e a música dele é muito romântica. Você vai fazer uma pergunta pra ele? Que pergunta você faria? Se ele já namorou alguma fã? Uau! Tem segundas intenções nessa pergunta? Não, é só pra uma curiosidade. Sei! E você, é super fã também? Muito fã. Que cidade você é? De Sorocaba. Pra quem não sabe, o show tá acontecendo aqui em Votorantim, na Prada Eventos. Tá lotado, tanto a pista, quanto o camarote, a Aravip. Todo mundo esperando o Thiago York. Ele é super querido pelos fãs. Olha só, eu tô na porta aqui do camarim do Thiago York, e as fãs estão saindo super emocionadas. Eu estou com a Aline aqui, e a Aline, ela entrou com um poema pra ele, e eu quero saber o que que deu toda essa história. Então, eu fiz uma homenagem pra ele, fiz um poema, e ganhei o autógrafo dele, peguei uma foto e dei um presente pra ele também, que é a caneca. E foi incrível, assim, é sensacional. Ele tem uma energia muito boa, e o trabalho dele também é impecável. Parabéns! Eu quero saber o seguinte, como que você mostrou esse poema pra ele? Foi muito rápido, então eu só consegui entregar o presente, que tá na caneca, e ele vai ver mais tarde, provavelmente o poema. Você fez um poema e colocou na caneca pra ele? Isso, e fiquei com uma também. Então, fiquei com uma cópia e entreguei a original pra ele, e ganhei um autógrafo daí. Como que você teve essa ideia, Aline? Ah, sei lá, ele inspira a gente. Inspiração! Eu estou com uma fã do Thiago York aqui, mais uma, né, porque aqui tá lotado de fã dele mesmo, a Laura. E a Laura, ela não é daqui, da onde você é, Laura? Eu sou de Itapetininga, que é perto daqui de Sorocaba, Votorantim, e eu vim pro show dele aqui. É o terceiro show? É o terceiro show, e todas as vezes eu vim pra cá, pra Sorocaba, no caso, que foi os outros, né, e agora foi aqui em Votorantim, e eu vim também. Dá um jeito pra tudo, pra ver o Thiago. Tá com brilho no olhar, assim, porque daqui a pouco ele vai entrar no palco, e ela não tá aguentando, é isso? É, nossa, sempre que tem show dele, eu fico super ansiosa pra ver, porque cada show é uma surpresa, né, ele faz um setlist diferente, ele vem com um jogo de luz diferente, né, toda a produção que ele faz é bem, é, como que eu posso dizer, é bem diferente cada show, assim, é marca, né, cada época que a gente vem, né. Galera, eu tô aqui com o Thiago York, Thiago, que sucesso que você fez no palco, e eu queria saber o seguinte, qual é o segredo desse sucesso, tanto carisma, assim, a gente entrevistou tanta gente que ficou emocionada só de falar seu nome. Não sei, não sei dizer, eu só sei que eu faço o que eu amo fazer, eu acho que quando isso, eu sou muito feliz em cima do palco, eu acho que essa possibilidade de trocar, essa alegria que eu tenho de fazer isso com as pessoas é muito especial. A gente entrevistou uma fã, inclusive, que trouxe uma caneca com o poema, ela ficou emocionada só de falar isso, e você marcou a história de muitos fãs, e eu queria saber agora a história contrária. Como que os fãs marcam a sua vida? Você tem alguma história pra contar? Todos marcam de alguma forma diferente? É, eu acho que são casos, muitos casos, né, de pessoas que chegam até mim, seja na internet, ou principalmente nos shows, assim, quando tem a oportunidade de encontrar pessoalmente, né, essas histórias, né, ou pessoas que, de alguma forma se incentivaram, ou tiveram algum curso tomado por conta de alguma coisa responsável, né, por alguma música, alguma coisa, assim. É muito especial, assim, poder fazer uma coisa que é muito particular minha, né, de ter um violão e de fazer umas músicas, e, de repente, isso começar a ir permitindo a vida de outras pessoas, né, é, é muito lindo. Eu estou com a Sandra aqui. Sandra, é a primeira vez que você assiste o show do Tiago York? Primeira vez. O que você tá achando? Tô adorando, bem melhor que eu esperava até. Verdade? Surpreendeu? Surpreendeu. Tem uma casa de shows que a gente não conhecia? Muito boa. Tem uma música predileta ou toda? Eu gosto de todas. Ele é muito sensível pra fazer músicas, né? Qual a emoção que ele tá passando pra você? Ah, eu tô adorando estar com os jovens aqui. Eu sou professora aposentada, mas é uma delícia estar aqui. Gente, olha só. Todo mundo que eu tô conversando, os olhos estão assim, igual o dela, brilhando. Estão super emocionados. Então você recomenda o show dele? Recomendo o show dele, lógico. E assim foi o programa de hoje. De camarote pra você. Mostra aí o botão antigo! Programa Camarote. Um oferecimento. Perfumaria Sumirei.